Fala sonhadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Bianca. Eu sou Vinícius. E hoje nós paramos aqui num restaurantezinho na beira da estrada pra tentar achar uma comida de Minas Boas. E tava boa. Só que eu tava falando pra Bianca que eles não tem muito costume de churrasco, né? E eu não sei porque que eu tava na minha cabeça que eu ia comer um churrasco. Eu vi uma churrasqueira lá e tal e aqui não tem. Mas tava boa, comi bastante. E agora a gente parou logo na torneira. Bem legal. Quantos quilômetros mais ou menos de Almantina? Vinte quilômetros. Vinte quilômetros de Almantina. E o restaurante ali, ó, ele tem uma área com várias piscinas e tal. E qualquer pessoa que pode entrar lá e usar, a gente não vai tomar banho de piscina. Mas vamos usar água daqui de fora, né? Vinícius já tá fazendo a engenhoca ali pra encher nossa caixa d'água. Geralmente a gente pega de torneira, né? Só que aqui não é torneira. Na boca do negócio. Mas eu tenho uns paradinha aqui, ó, que vai dar aqui, ó. E aí a gente vai aproveitar e vai tomar um banho aqui mesmo. Uma barraquinha, então já vamos garantir pelo menos o primeiro banho de hoje. Não sei se terá o segundo para o Vinícius, pra mim com certeza. E é isso. Vamos fazer isso aqui, descansar um pouquinho do almoço. E aí pegar essa estrada aí que falta, chegar lá na cidade e ver o que teremos para fazer. Bora com a gente. E estamos aqui no centro. E as ladeiras aqui é boa, viu? Ali tem até um sinal nada a ver, mas tem. Aqui ó, Banco do Brasil. Aqui era a antiga prefeitura, olha como é que tá. Bem histórico o prédio, a antiga prefeitura. Ali entrava para a câmara, mas agora pelo que eu vi, a prefeitura mudou mais ali para cima. Deve ser um prédio mais bonito, né? A gente vai fazer a pépica aqui, meu Deus, que ladeiras doidas, a gente não imaginava. E... Só que a gente queria ir no Museu de Diamante, só que só fica, só funciona, pelo que a gente entendeu, de segunda a sexta. E hoje é sábado. Não sei se a gente vai esperar, mas enfim, a gente vai começar a ficar aberta. Vamos explorar aí a cidade, entrar nas igrejas para ver. Vamos ver essa plaquinha aqui, ó. Aqui tem uma plaquinha de algo. Antiga casa da Intendência. Período colonial. Passou a abrigar em 1860 o externato de diamante. Show. Então bora subir na Líbia. Chegamos aqui em frente à capital metropolitana. Cadê? Catedral, Bianca. Ficou estranho. É criado em 6 de junho de 1854 pelo Papa Pio IX. Nono ou nove? O que fala? Nono. Ela... Bem bonita. Ela é daquele estilo mais antigo, ela não tem de trás, nem desenhos e tal, mas... A gente viu que as igrejas aqui é estilo mais barroco, né? Não sei. Eu não vi que fala sempre. 200 anos de criação da paróquia de Santo Antônio da Sé. Em 2019 fez 200, então já temos mais anos. Vamos ir subindo agora essa ladeira aí, ó. E ali a gente já viu que é a rua dos restaurantes e tal, depois a gente vai passar ali. É, como a gente falou, é final de semana, então por isso que eu acho que a maioria das coisas estão fechadas. Mas o dia de semana deve ficar a ver. Então, ó galera, na plaquinha ali tinha igreja... Nossa... Tinha alguma coisa pra lá, era 500 e poucos metros, subida. Aí tinha Nossa Senhora do Carmo, 170 descida. Qual que nós escolhemos? 170 descida. E aqui, ó. É legal porque nesse bequinho tem um salão de beleza. Aqui é a Hortifruti. Lá, aquela igreja que a gente tava. É. Hortifrutizinha. Ela é fotogênica, essa cidade. Pra todos os joguinhos da Amazônia tirar foto. Então bora pra cá. Pessoal, a gente leu que é essa cidade que tem 20 igrejas católicas. É, a gente não vai visitar todas, né? Porque... É... Não precisa, né? É... A gente já foi na... Acredito ser a maior que é a catedral. Agora estamos em Nossa Senhora do Carmo. A Nossa Senhora do Rosário é pra cá também. E vai ficar faltando Nossa Senhora das Messias que é pro outro lado ali. E aí já vai dar umas 5 aí, né? Fica faltando 15. Mas assim, pelo que eu entendi, não fica tudo concentrado aqui. A cidade é bem espalhada. Essa parte... A parte histórica tem o que é tombada pela... Como patrimônio cultural da humanidade desde 1999. E pra lá tem a cidade normal, vamos dizer assim, que é a cidade mais nova. É, o que eu acho legal dessas cidades é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. É. Que é tudo nos negocinhos. E o que eu acho ruim nessas cidades é isso aqui, ó. Isso é horrível, gente. Não, é horrível. É bonitinho. Não, bonito pra você andar de a pé. Mas pra você andar de carro, você fica chacoalhando. Todo mundo que passa no carro passa chacoalhando. E aí... Ficam as coisas chacoalhando ali. Não, e outra coisa, outra coisa. Tem umas subidas que a gente tem que subir com o motor cheio. Embalado, né? Senão a Kombi para. E aí você vai chacoalhando mais ainda. Se desce pra subir pelo menos devagarzinho. É. É essa daqui, ó. Pode entrar ali, Bianca? Pessoal veio dali. Ah, não. É a saída, saída, saída. Não, deve ser por aí, ó. Enfim, galera. É essa daqui, ó. Essa daqui é a Nossa Senhora do Carmo. Carmo. Ah, é tombado também. Falei forte. Tudo é tombado. Nossa Senhora do Carmo. Eita. Ih, 10 reais. Nossa Senhora do Carmo. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo. A Ordem Terceira do Carmo do Arraial do Tijuco. E foi construída de 1760 a 1765. Então é interessante, né? A gente pensar que tudo isso aqui foi construído há muito tempo atrás. E... Ah, tá. Outra coisa que eu li, que essa cidade aqui faz parte da estrada real. Que são 1.800... 600 e pouco. 1.600 km desde Paraty, no Rio de Janeiro. Paraty. Não sei se é até aqui, mas aqui faz parte. E a gente não vai fazer essa estrada agora, não é o objetivo, mas a gente com certeza vai passar por outras cidades que fazem parte dessa estrada. E aí, quando a gente passar, a gente mostra pra vocês. Olha, galera, ali embaixo tem a outra igreja. Nossa Senhora do Rosário, eu acho. Acho que é assim, Nossa Senhora do Rosário. A gente vai seguir no rumo dessa daqui. Pra... A gente ir na... Onde tá o fluxo ali, né? Onde tem os brinquedos e tal. Deve ser onde o pessoal tá... Tá mais concentrado. Então bora por aqui. E tudo isso aqui faz parte da igreja. Olha o sino lá em cima. Show de bola. E o carro é daqui mesmo, ó. Diamantina. Pessoal, paramos aqui na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Patrimônio. O moço que atendei a gente foi muito legal, só que a gente não sabe o nome dele. Temos dois negócios, ó. Temos um de cultura, que é aqui de Diamantina do... Que tem um lapinho. É. Tipo... Catedral, Museu, Casa da Independência. Tudo que tem na cidade, que foi tomado como patrimônio histórico. E aqui nós temos um natureza. Que é tudo que tem aqui perto de cachoeira, de trilha... Não só na cidade, mas também na região. Isso. Aqui, ó. Nós temos em Diamantina, né? Aqui tem o Biribiri, que é um parque muito legal. E lá são as principais cachoeiras. Só que hoje é sábado, galera. A gente até queria ir nessa daqui, ó. Cachoeira dos Cristais. Que é bem legal o poço pra tomar banho. Porque tá bem quente hoje também. A gente perguntou, ele falou que aqui costuma ser frio. Em maio do ano passado... Desse ano... Não, do ano passado fez três graus aqui. Mas que em janeiro esse ano fez 13, né? Que ele falou. Foi. E agora tá bem quente, um calor. E aí, só que hoje é sábado, deve estar lotado de gente. Então, a gente vai ver o que a gente faz. E aí, agora a gente vai falar uma coisa muito legal pra vocês. Que a gente não sabia. Como a gente falou mais ou menos o que a gente ia fazer. Ele falou assim... Então, por que vocês não adquirem o passaporte da Estrada Real? Aí, gente, o que é isso? Ele falou assim... Ah, vocês vão pegar um quilo de alimento cada um. E aí, a gente vai dar pra vocês um passaporte. E aqui a gente completou com os nossos dados. E aí, fizemos o cadastro no site. Tem como você fazer online. No caso, a gente fez o cadastro só pra ter o físico, né? Aí, aqui ó. Tem como você pedir certificados também quando você tem alguns carimbos. Tem o número de carimbos que dá pra fazer. E a gente tá na primeira cidade da Estrada Real. E aí, ele coloca a data e o carimbo. E aí, no próprio site, você vê os outros pontos que pode ter carimbos. É porque tem pontos que é na secretaria, tem pontos que é restaurante e tal. Ó, aqui no total, então, são 24, 28, com mais 8. 36. 36 carimbos, eu acho, no total. Até o Rio de Janeiro. Paraty. E aí, são dois caminhos. Tem o Caminho Velho. Aqui no final, no final tem o mapa. Ah, é. Caminho Velho e Caminho Novo. Aqui, ó. Em Ouro Preto, ele falou que divide. Em Ouro Preto, divide pro Caminho Velho, que vai até Paraty. E o Caminho Novo, que pega a 0,40, mas aí não é tão turístico. Porque a 0,40 é uma BR de fluxo rápido, digamos, né? Pois é, muito legal. A gente vai ver nas próximas cidades que a gente vai. Vamos preencher pelo menos uma paginazinha, né? Mas eu achei muito legal, tipo, muito legal o que eles fizeram. Ele não sabe dizer quantos quilômetros que tem a Estrada Real, depois eu vou pesquisar pra confirmar pra vocês. Mas é 1.600 pela velha, pelo que eu entendi. Gostamos muito, muito legal. Ele deu várias dicas. Perguntamos também do motorhome, onde a gente podia dormir. Lá onde a gente tá é o frevo à noite, então não é um bom lugar. A gente vai mudar de localização. Por enquanto, vamos continuar aqui. Vamos subir essa rua aqui, pra descer ali. E é isso que a gente pode fazer aqui na cidade. A gente mexe pra vocês. Mas se vocês virem aqui, venham com o tempo, que tem muita coisa pra fazer. E adquiram seu passaporte. Estamos aqui numa pracinha central, onde está tendo movimento. Tem showzinho ao vivo, em frente ao Bradesco. A vivo aqui, ó. Interessante dizer que aqui pega bem vivo, né, galera? O cara falou que aqui é vivo. É, tá pegando claro, mas não tão bom nem em todos os lugares. Como é que tá pegando, Pati? E aí? Show, né? Ah, tem Subway lá, ó. Legal, Chili Beans. Eu já vi também aquela de chocolate. Que legal show. Que legal show. Mister Shake. Drogaria. Olha que linda aquela farmácia. Olha se você já viu uma farmácia tão bonita assim na sua vida. Muito legal, muito legal. Vamos continuar andando e conversando com gente. Bom dia, meu povo. Dormimos aqui em Diamantina, num posto aqui na saída da cidade. Lá na cidade era muito frevo, muito confusão. E a gente decidiu vir pra cá. As ladeirinhas foram boas pra chegar até aqui, né? A geladeira abriu, caiu tudo. Porque é pedra, você tem que embalar. E aí balança tudo, abre tudo. E essa geladeira não tem trava, galera. Mas ela nunca ocorreu desse negócio de abrir, né? Mas eu acho que é porque ela tava com muito peso em cima. Não sei, mas... Foi porque a gente nunca passou por um lugar novo. A gente já fez várias estradas de chão e tal. Só que reto, né? Nesse caso da subida, aí ela fica com a porta pro rumo da descida, né? Acho por isso que ela abriu. E aí... Juntando com peso. Juntando com peso e tal. Ela tava bem cheia. Aí abriu. Mas tranquilo. E agora, não sei se a gente já falou. Mas se não falou, vai falar de novo. Que a gente decidiu pegar a estrada de chão aqui. Não falou. A gente decidiu pegar a estrada de chão aqui pra sair em São Gonçalo do Rio das Pedras. E depois em Milho Verde. E depois em Serro. Em Serro, a gente já ia passar de qualquer jeito. Mas a gente ia pelo asfalto aqui. Dava 90km. Indo por aqui por dentro, dá 60km. Mas a gente ia pelos 90km. Porém, a gente não ia passar em São Gonçalo e nem em Milho Verde. Mas agora a gente vai passar. Por quê? Porque essa estrada aqui dos 60km é a estrada real. Então, São Gonçalo e Milho Verde tem como carimbar o passaporte que a gente falou pra vocês. E agora nós estamos focados. Essa parte que nós estamos lá de Diamantina até Ouro Preto é a Rota dos Diamantes. E daqui lá são 16 pontos. Pra gente conseguir o certificado da Rota Diamante, a gente precisa de 10. Então a gente vai fazer isso pra conseguir esse certificado. E são quatro rotas. Aí as outras a gente vai fazer depois. É, no caso, essas duas aqui a gente vai passar porque é mais perto, né? E também não é tudo estrada de chão não. A gente vai mostrar pra vocês, mas parece que tem boa parte de asfalto. Então vai valer a pena a gente pôr ali e a gente gosta de andar nessas estradas que são mais vicinais. Agora, a gente já olhou uma cidade lá pra frente que tem carimbo que a gente não vai nela. Então assim... A gente vai escolher, né? A gente tem seis pra não fazer. Seis pra não fazer. E como a gente já ia passar em Serro, já ia passar em Conceição do Mato dentro lá. Porque é onde sai pra ir pra aquela Cachoeira do Tabuleiro que é bem legal. Então a gente já ia passar nessas cidades. Então a gente vai passar nessas outras duas aqui. E quem sabe a gente não faz uma Cachoeira lá em Milho Verde ainda. Mas a gente andou dando umas olhadas nas Cachoeiras. Nosso padrão de Cachoeira tá bem alto, né Bianca? Pois é. O mar aqui nos agradou. Tem mais 20 quilômetros de chão e a gente lê o que é muito ruim. Então a gente não vai fazer. Então. E aí agora aqui ó, fazendo um cafezinho. Pra gente poder pegar essa estrada. Já ensacamos ali as coisas. Eu não sei quantos quilômetros de chão a gente vai ver. Mas tem alguns. Aqui de lei, café da manhã, ovos mexidos. Geralmente com tapioca. Hoje ainda vai ter um queijinho no fogo. Porque a gente comprou lá na Chapada. Foi dois senhorzinhos assim no campo vendendo queijo e doce de leite. A gente comprou uma delícia os dois. E é isso. Isso aí. E tá fazendo um friozinho agora de manhã. Por mais que esteja só, mas tá um vento bem gelado. E o postinho aqui bem bacana. Só não tem banheiro. Tem um banheiro, mas bem ruim. Não tem feminino. Não tem feminino. Só tem masculino, mas serve. E a água muito gelada. É. Eu achei uma sacanagem. Por quê? Agora nem tá frio. Mas imagina. Aqui. Como a gente chegou a falar ontem. É. Chegou a fazer três graus ano passado. Imagina o caminhoneiro que vem dormir aqui. Tá o dia todo trabalhando. Vem tomar seu banhozinho. E tá uma água congelante. É. Mas aqui não tem muita rota de caminhoneiro, né. É pouca. Acho que é só pra abastecer as cidades aqui mesmo. Mas de qualquer forma. É isso. Tem um outro motorhome aqui do lado do ônibus também. O pessoal geralmente desses motorhomes grandes eles param aqui e pegam um Uber pra conhecer o centro da cidade. Porque um ônibus daquele ali não tem como você andar lá no centro. Então bora. Pessoal. Já estamos nas ruas. Boa. Mas antes de seguir para os distritos que nós comentamos. Vamos passar aqui por um. No cartão postal. No cartão postal da cidade de Diamantina. É chamada Casa da Glória. Se você botar no Google aí Diamantina vai aparecer essa imagem. E aí a gente vai passar aqui embaixo né. Pra ver. E aí tá fechado pra manutenções internas. Mas o cartão postal é fora mesmo né. Assim a foto que você tira de baixo pra cima. Olha de cima pra baixo. E aqui em Diamantina. Como a gente falou. Tem o Museu Diamante. Mas não tá aberto hoje. Só abre durante a semana. A casa da... É junto. Como é que eu falo? É junto com o Museu Diamante. Você quer falar. Mas como é que é o nome mesmo? Não sei se você quer falar. É de uma ex-escrava. Que se casou com um vendedor de diamantes. E ela foi morar nesse lugar. Que agora esqueceu o nome. E tem essa Casa da Glória aí. Que também é bem famosa. Enfim. Tem vários pontinhos que você pode conhecer. Além das igrejas. Aqui tem que andar bem devagar. Porque as pedras... É. Isso na descida dá pra fazer. Na subida não dá. Esse é o problema. Na subida você tem que embalar. Porque senão não sobe. E aí você vem chacoalhando tudo. Aqui tem uns... Tá vendo que é diferente? Ah. Esse aqui é da Universidade. Não é aqueles bloquinhos pequenininhos. É pedra mesmo. Grande. E lá o fundo temos pedras. Não sei se a gente comentou. Mas essa cidade aqui fica a mil cento e poucos metros de altitude. Então por isso o clima mais agradável. E aí passou frio essa noite Vinicius? Não. Também não. Foi tranquilo. É mil e trezentos né não Bianca? Não não. Eu vi. Mil e trezentos é lá naquela... A porta da Serra. Tem umas cidadezinhas perto aqui que é dois mil metros. Então assim ó. Tá fechado pra reforma mesmo né. Algumas coisas. Mas já tá bem... Ali em cima tá bem pintadinho já. A história da reforma é por fora ou por dentro? Isso aí. Enfim. Tá aí. Instituto Casa da Glória. Depois dá uma pesquisada aí galera. Então ali tirando as fotos. A gente vai sair na foto. Vamos atrapalhar a foto. E aqui não pode ir reto. Vamos segurar a esquerda. E aí aqui já meio que acaba essa... Mas é grande o negocinho. Ó. E ontem. Eu não sei se ficou bem claro. Mas é... A maior parte ali do Centro Histórico é tombada pela Unesco. E aí tem uma área maior que é tombada também pelo IPHAN. Então aqui é tombada pelas... Por essas duas instituições aí. E é isso. Agora vamos tentar comprar um galão de água de 20 litros. Que o nosso acabou. E partiu... Como é que é o nome da próxima cidade? Não. São Gonçalo do Rio das Pétalas. É um distrito na verdade. Vambora. Olha aí galera. Estrada Real. São Gonçalo do Rio das Pedras. 33 quilômetros. Milho Verde 40. E Cerro 62. Próximo destino São Gonçalo do Rio das Pedras. E aqui é onde se inicia a Estrada Real. Se inicia aqui em Diamantina. E não vai dar de ouvir muita coisa não. Bora com a gente. Tchau. Galera, esse é o Rio Jequitionha. O mesmo que a gente passou lá atrás. Que era grandão. Que a gente achou bonito e tal. Aqui é o vale dele. E ele nasce bem por ali. E agora nós temos uma ladeirinha. Vou pegar o embalinho aqui. E aqui é a área de proteção ambiental estadual das águas vertentes. E lá, quando a gente veio mostrar pra vocês, a estrada era branca. Aqui atravessou a ponte e agora a estrada é vermelha. Muito legal. Pra vocês verem como um rio muda bastante a... Sim. E... Nossa, muito legal. A gente tá gostando muito da estrada. Mas é uma serrinha boa. Bora com a hora. São Gonçalo do Rio das Pedras. Estamos chegando aqui na Vila Zinha. Estradinha de Chão. Boa. Mas... Bastante subida, né? Mas é boa. Vamos ver aí aonde que nós vamos para carimbar o nosso passaporte. Isso aí. Nosso segundo carimbo. Estamos animados. Olha só. Estrada Real, Serro e Milho Verde. Tá lá, né? Estacionamos a combo ali, ó. E agora vamos a pé procurar o Centro de Atendimento Turista, que é onde nós vamos conseguir os carimbos. Hoje é domingo. Aos domingos funciona até meio-dia. São dez e pouco, então... Vai dar tempo de boa. E é isso. Vamos explorar aqui a cidade a pé. Pessoal, estamos aqui em frente ao Centro de Atendimento Turista, mas não está aberto. No site falava que funcionava os domingos até meio-dia, mas pelo visto não. E aqui os cavalos... Nossa, esse preto é bonito. Os cavalos ficam sozinhos na beira da rua. E aí a gente viu que tem um outro ponto que também carimba o passaporte, que é numa pousada. Essa provavelmente vai estar aberta. Então a gente vai atrás. Bora com a gente. Olha lá, o Vinícius bem clarinho. É alta, bastante alta a cachoeira, ó. Galera, vocês não sabem a saga que está sendo para conseguir um carimbo, viu? O Centro de Atendimento fechado. Agora a gente subiu uma ladeira gigante no meio do sol. Quase meio-dia. Um quilômetro a pousada do Pequi de onde a gente estava. E a gente estava indo andando. Ainda depois a gente tem que voltar um bocado ainda para chegar na Kombi. A Kombi estava ali do rosto, viu? Não, mas vai dar 500 metros. Piorra que a gente só saiu, mas... Moro ainda. E temos o nosso segundo carimbo. São Gonçalo do Rio das Pedras. Pois é, agora vamos ir até a Kombi de novo andando nesse foguete. E vamos na próxima cidade para conseguir mais um carimbo. Mil vezes. A gente já achou esse troço... Pena. Pena aqui no meio do caminho. Vamos levar de recorrência aqui dessa localidade. Isso aí. E a caminhadinha aqui é boa, viu? Nossa, as águas aqui são muito geladas. Se eu for no banheiro e for lavar a mão... Tudo geladão. Sim. E aí vamos deixar fazer o almoço lá em Mil vezes, né? São sete quilômetros daqui. Sim. Ou na estrada. Ah, aqui na estrada. Agora na estrada. Bora. Pessoal, a gente andou. Fomos lá longe. No sol quente e tal. E agora a gente tinha encontrado com o pessoal de bike que saiu hoje. Seu diamante. A gente conversou com eles. É uma família, na verdade. Eles vão fazer o caminho do diamante toda. Eles vão fazer o caminho do diamante de bicicleta. O pai e os filhos. A mulher tá de carro. Porque eles vieram de carro de São Paulo. Eles estão de São Paulo. E onde aí? São quatrocentos quilômetros daqui até o final. E eles vão fazer. E aí o que a gente descobriu? Camila não conseguiu o cara embalar porque o carro dela não entrou. Ela conseguiu aqui no barzinho aqui dela. Que a gente tava estacionado do lado. E a gente foi lá. Ascafundela. Pra fazer... Conseguir esse carinho. Mas enfim. Conseguimos. Agora vamos seguir. Eles vão dormir em Serro hoje. A gente também. Então a gente deve se encontrar aí no caminho. Vambora. A mulher tá dando apoio aí de carro. E... E eles vão de bike mesmo. Bora. Bora. Isso que é aventura. Pessoal, paramos a Kombi aqui ó. Em frente a essa igreja. É uma igrejinha pequenininha. Que é também do lado do cemitério. Ó. E tá rolando um evento aqui na cidade ó. Futebol. Da galera toda ali reunida. Tem música. E o Vinícius tá aí procurando uma outra igreja que a gente viu que tem uma escadaria pra poder ir. Não é Serro aquela? E aqui a gente tem que ir fazer o almoço e procurar o lugar do nosso próximo carimbo. E eu nunca mais fiz comida. Então... Não tem como resistir a um fogãozinho de lenha. Aqui é 25 reais. Livre. Bora comer. Bora comer. Quando chegar lá eu mostro o prato pra vocês do restaurante que é muito legal. É bem temático. Olha o pratão da mocinha. Isso sim é comida mineira de verdade. O meu não coube a salada. Eu vou ter que voltar na outra ocasião. O Vinícius segue firme. Eu já desisti. Não aguentei. E aqui olha que legal. Não sei se vocês estão vendo as moedas e as notas antigas tanto do Brasil como de outros países. Aí cada mesa tem uma coisa. Aquela ali é de... Cartão de orelhão. Cartão de orelhão. Aí aqui tem várias fotos e tal. Umas bolsas bem bonitas. Lá na frente ó em cima tem várias câmeras fotográficas daquelas antigas. E o restaurante é todo assim. Muito legal. Vale a pena. Se você vier aqui em Milho Verde. Venha no restaurante do Seu Moraes. E aqui ó. Continua a pousada. Eu vou caçar um banheiro. Ó. Armas. Banheiro. Enfim. Olha que lindo esse mesmo. Tomara que saia de algum lugar aqui. Eu não sei onde que é não. Deve ser aqui. Ele e ela aqui. Vou usar banheiro mas... Nossa. Muito legal aqui. Muito legal mesmo. Olha ali os ferros. Várias aqui máquinas antigas. Chegamos aqui na Cachoeira do Carijó. Desde quilômetros lá do Centro. E olha. A estradinha lá no fundo. Ah. Dá pra ver a cidade aqui ó. É. E o asfaltozinho aqui bem bom. Ali atrás tinha outra cachoeira. Só que era R$2 a entrada. E essa daqui é de graça. E aí vamos entrar aqui né. Tem toda essa coisa aqui pra não entrar com moto. Não entrar com nada né. Tá escrito assim. Não alguém se pertence no veículo. E aí que todos vocês estão no veículo. Monumento Natural Estadual Várzea do Lajeado e Serra do Raio. Cachoeira do Carijó a 217 metros. Acesso com... Acesso com vidro. Proibido. Acesso com vidro. Churrasco. Motos. Carros. Colégio de plantas. Pesca. Caça e queima. E também acampar. Os caras fazem as plagas tudo errado. O cara cagou aqui hein. Bem no meio. Esqueceu falar assim. Proibido cagar. Já chegamos aqui na Cachu. Já tomamos um banho. Né Benício? Tomamos. Dois mergulhos. Nossa. Que água gelada. Meu Deus. Acho que foi... Lá na Chapada não tava nem... Nem se comparava com essa daqui. E aqui ó. Agora tá chegando mais gente. Tem um pocinho aqui. É um lugar bem agradável. O pessoal tá com música ali. Mas o barulho da cachoeira é mais alto. Aí não incomoda ninguém. Tô fazendo churrasquinho e tal. E ali ó. É bem rasinho. Só perto lá da cachoeira que é um pouco mais ruim. Mas dá pra ficar aproveitando bastante nesse pocinho aqui ó. E é isso. Daqui a pouco vamos entrar de novo. E... Mas não dá pra ficar dentro da água o tempo todo não. Porque não dá pra se acostumar. É congelante. Mas top esse calorzinho. E aí gostaram? Saímos voar da cachoeira. E agora já estamos chegando em outro distrito. É... Duas barras né? Três. Três barras. É... Aqui não tem o carimbo. Então nós só vamos passar. Mas de cara nós já vemos uma igreja. E... Daqui lá... É... Pelo que parece é só... Estrada... Pavimentada. Ah! É... Pavimentada. Asfalto, bloquinhos e tal. Estão de boa. E aí lá a gente já vai procurar... Nosso próximo local de carimbo. E ver o que tem pra fazer lá na cidade. Mostramos pra vocês. Eu não. Vou usar da Mariana. Valeu. Chegamos aqui em Serro. É... Aqui tá marcado um ponto pra eu pegar os carimbos. Então eu vou lá. Eu vou domingando. Quarto, carimbo. Olha aí que bonito. Tá ficando cheio, hein? Essa aqui é bem bonitinha, hein? Nossa, esse passaporte tá sendo fácil de preencher, hein? Esse aqui é bem bonitinho, hein? Serro. Aham. Ali tava colocando umas fotos da cidade e coisa mais linda. Vamos lá pra frente pra gente achar esses lugares pra gente poder conhecer pessoalmente. Segura. A igreja é ali, ó. A gente vai chegar pela parte de cima. Por lá, né? Não. Ali não pode ver. Sentido proibido. Que pena. A gente vai chegar pela parte de cima e vai dar uma olhada na escada. vendo as pessoas subindo. Essa hora eu acho que não vai ter ninguém. Enfim, vamos chegar pela parte de cima, coisa linda. Chegamos aqui, galera. Um ponto mais turístico da cidade é a igreja. Só que a visão bonita também é de lá pra cá, né? Fica bem legal. Eu não sei se a gente vai descer lá porque o Vinícius tá reclamando das ladeias e tal. Porque daqui já dá pra ver. Mas enfim, eu queria ir lá, vamos ver. E daqui dá pra ver boa parte da cidade, do Centro Histórico. Aqui parece que é bem mais tranquilo que de Almantina. A gente não vê nenhuma rua assim mais movimentada. E aqui está a igreja. Não sei se ela funciona porque... Não sei. Talvez tenha algumas missas especiais. E agora vamos ver o que nos espera daí pra frente. E aqui foi onde eu falei pra vocês, galera. Olha que legal que é a lixa daqui. A subidinha aqui é tenso. Mas, valeu. E aqui é tudo bem conservadinho. Muito lindo. Cicobi. Preçadinha. Prefeitura Municipal. Câmara Municipal. Aqui tem outra igreja. Muito bonita também. Muito lindo. Muito lindo mesmo. E ali pra frente também tem mais cores. Vou tirar minha fotinha aqui. Olha, tem banheiro feminino, só está fechado. Mas tem. O que a gente não faz por um carimbo? Eu estou vivendo ou apenas pegando carimbo? É, galera. O ponto que era pra ser marcado o nosso carimbo está fechado. Entramos em contato e ninguém atendeu. A gente vai perguntar aí na rua se tem algum outro ponto aqui na cidade que marca. Se não, perdemos viagem. Menos dois carimbos, né? Porque na outra cidade a gente já não ia. Que são três quilômetros de chão. Daqui e depois mais quinze pra sair na BR. É. A gente só veio aqui porque era três quilômetros e meio, mais ou menos. Mas, enfim. Ainda tem esperança. Vamos lá. Se não, fazer o quê? É, pessoal. Não conseguimos carimbar lá como vocês viram. Então pegamos a estrada novamente para... Conceição. Conceição do Mato Dentro. E é daqui que a gente vai fazer uma cachoeira. Mas isso vocês só vão ver no próximo vídeo. A maior cachoeira de Minas. A maior cachoeira de Minas. Então, se você nunca ouviu falar, continua acompanhando a gente. Se já ouviu. Um beijo de novo. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.